Eu vou falar, como é que está? Eu vou falar, como é que é que está? Eu vou falar, como é que está? Você não vai ficar em volta. Eu vou falar, como é que estábulo? Eu vou von the law war... Eu vou záuflar... Eu vou try to do autêntico agora, 2, 3, 2, 2, 1. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Se pudra, se pudra, se pudra, se pudra. Amém. Amém. Amém.